Tipo assim, olha, aqui nesse país, nós temos posições diferentes, ok. Não precisa gostar, só respeitar. Só respeitar. Respeitar de verdade. Respeitar a ponto de, se for preciso, militar para que uma casa dessa não seja atacada. Uma casa de candomblé que é atacada, que é violentada, nós evangélicos deveríamos nos ofender com isso. Eu me ofendo. Por que me ofendo? Porque eu sou de uma tradição, que é a tradição protestante, que lutou nesse país para que o país não tivesse uma religião que fosse imposta para os demais. Que é o que nós chamamos de laicidade. Quando ele fala de laicidade, quer dizer, o Estado não tem uma religião. Ele não pode atrapalhar que a religião funcione. E a religião não pode impor para que o Estado cumpra os seus interesses, o interesse de uma determinada religião. Então, o protestante, a tradição protestante, ela historicamente, no nosso país e na Europa, no mundo, lutou por isso. Posso colocar só um componente na discussão para contribuir? O senhor falou agora há pouco sobre isso também, quando mistura igreja e Estado. A gente tem dentro do Congresso Nacional uma bancada que auto-se declara bancada evangélica. Mas quando eu tenho uma bancada evangélica, que junta ali 27 deputados federais, que além de serem parlamentares, são pastores, são líderes religiosos. Aí eles decidem sobre temas polêmicos, às vezes. Mas não pelo viés social, pelo viés da saúde pública, mas simplesmente pelo viés da religião. É uma aberração. E como é que a conta fecha? Porque quando eu falo assim, ó, o modelo de família ideal é aquele que tem homem e mulher. Como assim? A gente está legitimando uma prática? A gente está legitimando, por exemplo, o que essa galera vá num terreiro de um bando e quebre tudo. É complicado, né? É a mesma questão. Eu posso concordar, crer em um modelo de família. O que eu tenho que fazer? Eu vou testemunhar isso. Eu vou viver isso. Agora, eu não posso impor isso. Não posso exigir que o Estado imponha isso sobre as pessoas. Nós estávamos falando aqui da questão da religião, do candomblé e da experiência aqui do Schneider. Veja, a tua experiência nesse Estado democrático de direito, ela precisa ser respeitada. E nós, protestantes, deveríamos nos ofender quando qualquer experiência religiosa é violada, é desrespeitada, é violentada, é atacada. Por quê? Porque nós ajudamos na construção desse espaço em que eu, de maneira livre, racional, tenho o direito de escolher por uma crença, por uma experiência, por uma prática religiosa. Isso tem a ver com direitos humanos. A liberdade religiosa tem a ver com direitos humanos. Então, assim, eu estava dizendo, tentar convencer o outro de que a categoria que ele usa não é certa, o máximo que pode ser feito, é tentar esclarecer. Você dizendo, você explicando essas categorias todas, esclarece. Mas eu acho que fazer com que um evangélico não coloque isso numa categoria diabólica, coisa assim, eu não sei se é possível. E nem sei se esse é o grande objetivo. Eu acho que o evangélico tem o direito de pensar como ele quiser. O que ele não pode é tornar esse discurso um instrumento para a produção de violência. Ele não pode impedir que as outras religiões existam e tenham as suas práticas e crenças. Aí não. Então, qual que é o caminho? O caminho é fortalecer o Estado democrático de direito. Pode tocar. O caminho é fortalecer o Estado democrático de direito.